E aí, Altamir, beleza? Beleza! O que é que nós vamos ver hoje, meu amigo? Vamos fazer muda de sambambaia por divisão de torceira. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? Eu faço as perguntas e eu respondo. Eu vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Manda pelo WhatsApp, pelo direct ou também manda por e-mail. Isso aí. E a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje. A sua companheira, a Pérola, tá aí, é? É, tá aqui perto de nós, né? Onde o Altamir vai, a Pérola fica atrás. E ela veio e subiu aí. Subiu aqui, sobe aqui na caixa da... Na caixa onde nós fizemos a nossa... Compostagem? Compostagem e sobe aqui em cima. Que caquinha, sem vergonhinha, querida, né? Tá tremendo até. Tá com frio. A Pérola é a nossa mascote, junto com o Tom, né? E também com o Fred. O Fred tá meio doentinho, né, Altamir? Sim, tá. Pessoal, a gente recolheu a Pérola de um sítio chamado Sítio Dona Lúcia, que tem mais de 500 animais lá. Então, nós somos parceiros deles e já recolhemos três animais de lá, né? Isso aí. E queremos ver se trazemos mais um, né, Altamir? Vamos ver, né? As patroas tão reclamando, mas a gente quer trazer, né? Altamir, e é fácil fazer muda de samambaia pra divisão tolceira? Muito fácil, é. Essa aí você já fez muda? Sim, tirei daquela lá, né? Certo. Essa aí você tirou dessa aí, que tá maravilhosa, hein? Tá bonita essa aqui. É. Essa aqui tá num potinho de plástico, né? Certo. Um vasinho de plástico. E essa é de pendurar? Essa é de pendurar. Botei a correntinha, né? Quando a gente plantou, essa aí a Dona Santa fez um vídeo, né? Sim, fez um vídeo. Essa muda que você vai fazer agora é prana rosa? É prana rosa. Certo. Daí, então, vão ficar dois pés? Dois pés aqui. Você usa essa aí, então, pra fazer mudas? Isso. O que que precisa, Altamir? É, precisa do substrato, né? Certo. Essa aqui, primeiro é o vaso, né? Certo. Ó, o vaso, um vasinho maior, né? Vaso de cerâmica. Isso. E ele é furado, bem drenado. Sim, bem drenado. E o substrato, né? O substrato é um substrato especial pra plantar antúrio, bromélias e samambaias, né? Agora, nós temos também o sódio de samambaias, é isso? Sódio de samambaias, é. Tem lá no nosso site. Tem no nosso site. Substrato pra plantar samambaias. Isso. É fácil de usar. É fácil de usar. Esse aqui é porque é o último que tá aqui, né? Certo. Então, você tá economizando. Sim. Já vou acabar com ele. Agora, houve uma mudançazinha. Tem um substrato só pra antúrio. Sim. Um substrato só pra bromélia e um substrato só pra samambaias. É isso aí. É isso? É isso aí. Mas pode usar esse aí também? Pode usar esse aí. Que é parecido. Esse aí é igual. E aí, no fundo, já tem o saldo de substrato que a gente já tinha. Sim, já tinha. E como é que você faz? Você vai usar, então? É, primeiro nós vamos cortar a muda aqui, né? Certo. Como é que faz pra cortar a muda também? Arranco ela daqui do vaso, né? Certo. Ó. E vou tirar uma torceira daqui, né? Certo. Ó. Vou mostrar pra turma. Tá toda enraizada, ó. Esse aqui é o substrato. Aí, ó. Já tá caindo. Certo. E aí eu vou tirar uma muda aqui pra botar no vaso de lá, né? Cortar no meio. É, vou cortar no meio. Pega uma faquinha, né? Certo. Ó. Não tem segredo, né? Não. E a nossa banqueta ficou muito boa, né? Ah, você quer mostrar o cenário novo do Jardineiro Amador? Uma banqueta, uma bancada que tem aí. Uma bancada, né? E o que que vai ali atrás desse branco aí, Otamir? Esse ali vai o logo do Jardineiro Amador, né? Vai o logo do Jardineiro. Você tá ficando chique, hein, Otamir? Vamos batalhar, né? Que legal, cara. Que legal. Essa bancada foi feita especialmente pra você e a Dona Santa poderem trabalhar. A Maria Aurora, o Rafa. Tá feita a muda? Tá. Aí eu dou uma limpadinha, né? Que nem tem esse galhinho seco no meio, né? Certo. Ó, tiro fora, né? Uhum. Um, acho que quebrou ali. Certo. Aí tem que tirar fora pra ela ficar limpinha, né? Certo. Aí ela planta com ela, não com esse galhinho seco, né? E eu vou te fazendo perguntas aí, Otamir. Essa mambaia gosta de sol ou de sombra? Não, tem que estar mais na sombra, né? Mais na sombra. Se ela ficar muito no sol, ela fica amarelada que nem aquela ali, ó. Deu uns dias de sol, né? Certo. Ela já amarelou, né? Uhum. Aí a gente tem que deixar ela mais na sombra, né? Mais com boa luminosidade. Sim, tem que ter bastante, né? Bastante luminosidade. Ó, até vou tirar um pouco essa aqui, ó. Certo. Porque ficou muito grande, né? Uhum. Porque a raiz dela não precisa, tá? E a Pérola quer participar, Otamir, olha aí, ó. Ela fica olhando pra mim, ó. Ela quer sair, né? Ela quer sair. Vamos botar ela no chão? Será que ela quer ir pro chão? Ela não vai embora lá dentro? Quer ir, Pérola? Vamos lá. Vai. Deixa eu botar ela aqui. Bota ela no chão. Vai lá. Ela não vai, ela volta. É, daqui a pouco ela tá aí. Querida. Então você botou a mudinha aí? Isso. Boto mais aqui. Certo. Aí eu vou botar o substrato em redor, né? Certo. Outra coisa que as pessoas me perguntam, Otamir, é se a samambaia precisa de rega. Sim, tem que ter menos duas vezes por semana, né? Duas vezes por semana. É. E a nossa aqui eu rego duas vezes por semana, né? Duas vezes por semana. E se a samambaia doerce, Otamir? Sim, dá pulgão, né? Dá pulgão. Dá. Pulgão, coxonilha. E como é que a gente sabe quando tá com pulgão? Ela fica branca, né? Fica branca. É, fica cheio de pozinho branco ali nas folhas, né? Você pode dar uma dica depois de como tratar o pulgão da samambaia? Já vamos chegar lá, né? Muito legal. Pronto, a muda tá plantada. A muda já tá no vasinho, né? E agora ela vai crescer. Sim, aí vai ficar do tamanho dela já, né? Certo. E o que que você usa pra combater o pulgão, a coxonilha? Aí eu uso uma tampinha de óleo de ney, né? Dois ml, né? E uma de enxofre, né? Por litro de água. Por litro de água. Uma tampinha de cada um por litro de água. E pode trabalhar preventiva como curativa. Sim. Preventiva trabalha de quanto e quanto, quantas vezes por mês? Ah, umas duas vezes por mês, né? E quando tá doente, por semana? Por semana, aí tem que ser uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Sim. Dois ml de cada um. Sim. E aplica como? Na rega? Não, aí tem o... O verizador, né? O verizadorzinho. Aí pega, né? Encharca bem. Encharca as folhinhas dela bem, né? Certo. Ó. E banha. E banha ela bem. Aí já tá, ó. Já tem dois ml de cada um aí? Sim. Não tem, não tem... Aqui não tem coxonilha, não tem nada, né? Certo. Você só tá fazendo preventivo. Isso. Só pra mostrar pro vídeo, né? E tem um horário pra aplicar, Altamir? Sim. É assim mais pertinho da noite, né? Certo. Não pode pegar sol depois. Depois a gente faz de tardezinha, né? E faz um pouquinho de um... Uma folhinha pra ver se não dá um... Dá alergia nela, né? Ah, fazer um testezinho antes. Porque tem vez que bota, ela já fica... Tem planta mais sensível, como a gente, né? Isso aí é. Poxa, que legal. E aí tá pronto. Tá pronto o nosso vazio. E a adubação, Altamir? A adubação nós usemos... Essa torta de mamona, que é muito boa, né? Ah, tá usando a torta de mamona. Se quiser usar o seis em um e o bocache milagroso também pode? É, aí nós usemos o três em um, né? Certo. O três em um é só pra planta aqui, né? Certo. E o bocache, né? Certo. De quanto e quanto tempo? Ah, é quarenta e cinco dias. E essa torta de mamona? Também. Quantas vezes por mês? Duas vezes por mês essa aqui. Essa aí é uma torta de mamona especial, micronizada e diluível. A torta de mamona comum, ela é muito complicada, porque ela leva quarenta e cinco dias pra fazer efeito. Sim. Você pode peneirar uma torta de mamona, nós não estamos falando mal da torta de mamona dos outros. Pelo contrário. Todas são boas. Mas se peneirar, você vai ver que vai ficar, o pó vai sumir, vai sobrar muito pouco. De um quilo, sobra cem gramas no máximo. Isso aí, é. E ela leva quarenta e cinco dias pra fazer efeito. Sim. Essa não. Essa é micronizada e diluível. É. Bota na água, já fica. Então, não é pra pulverizar. É pra aplicar direto no substrato ou na água. É. Que nem aqui, pode, ó. Certo. Bota no pé aqui, né? Certo. Pode tampar. Eu boto sempre um pouco assim, né? Uhum. É quase que nem uma colher, né? Ó. Quantas vezes por semana? Aqui, a de dez torta de mamona? Ah, eu boto uma vez por semana. Uma vez por semana. É. Esse tantinho aí. Esse tantinho aqui. E ele tem todos os nutrientes que a planta precisa. Sim. E agora nós vamos ter essa torta de mamona, micronizada e diluível, também acrescida com sete rochas minerais, que é o sete rox, concentrado em pó, que faz cinquenta litros de água. Isso. É um produto desenvolvido especialmente para o jardineiro amador. Já tem no nosso site em breve, todo mundo vai poder comprar isso aí. Sim. Aí esse aí já é pra diluir e pra pulverizar. Isso aqui. E quantas vezes por semana, Altamir? Uma vez por semana. Uma vez por semana. No Seven Rocks, essa torta de mamona NG, que é nova geração, né? Pode diluir na água e esse aí pode pulverizar. Sim. Aquela lá pulveriza, Altamir? Não, essa aqui não, né? Não, porque entope o bico da bomba. Isso. Aí a gente só bota no regador, né? No regador. No regadorzinho. Certo. Pra passar, né? Muito bem. Então, se quiser usar o bocacho milagroso, você sempre alterna o bocacho 3 em 1? Sim. O bocacho 3 em 1, né? E aí pra planta que dá fruta e coisa, a gente bota o 6 em 1. 6 em 1. E você alterna com a torta de mamona e com... Bota a torta de mamona, né? E um pouquinho de cada um, né? Você estava dizendo pra mim, Lombardi, eu alterno porque a gente não gosta de comer todo dia a mesma comida, né? Então, feijão com arroz até dá pra comer todo dia, mas é sempre bom de vez em quando dar uma variada. As plantas também gostam de variar. Então, você usa o bocacho milagroso e o 3 em 1 e às vezes usa a torta de mamona e o 7 rocks. É isso aí. E ela vai ficar assim maravilhosa como aquela ali. Mesma coisa. Agora ela vai pra sombra ou vai pro sol? Não, ela vai ficar no lugar que é bem arejado, que bata um pouquinho de sol da manhã, pouca coisa, né? E depois fica na sombra. E essa ali continua no vaso? Sim, essa aqui eu vou arrumar ela agora. Certo. Deixar ela no vaso. Altamir, me diz uma coisa. Em quanto tempo essa mudinha aí vai ficar desse tamanho lá? Quantos meses? Essa aqui? Não, em dois meses já tá fechada. Dois meses já tá fechada? Já tá fechada. E quem não tiver um vaso de cerâmica pode plantar num vaso de plástico? Sim, pode, tem no plástico, porque a nossa tá num plástico ali, né? E pode comprar esse vaso lá no site de Jardineiro Amador, né? Também tem lá, né? Todos esses produtos tem lá? Tem lá. www.jardineiroamador.com.br E tem no WhatsApp, né? O WhatsApp é 479-9652-0019. Isso aí. E apertar o sininho e se inscrever, né? Ah, pessoal, tem que apertar o sininho e se inscrever no canal, que a gente tá evoluindo muito. O próximo vídeo, certo, nós já vamos estar com a logomarca aí atrás, né, Altamir? Vamos fazer, né? E a pérola, daqui a pouco volta aí. Então, daqui a pouco tá aí, né? Pô, ficou muito legal a gente aprender como fazer mudas de samambaia por divisão de tolceiras. E agora tá abençoando a gente uma chuvinha muito leve. Estamos se molhando aqui, né, Altamir? Estamos se molhando, já é. Mas também não faz mal, faz bem. Chuva é bênção de Deus, né? É isso aí. Altamir, muito obrigado. A Ana Rosa vai ficar felicíssima com essa muda. Ela faz aniversário agora, nesses próximos dias. E nós vamos dar essa muda pra ela. Quando tiver ela prontinha. É isso? É isso aí. Se quiser não pendurar, isso aí não é de pendurar, né, Altamir? Isso aí a gente pode deixar em cima de uma mesa, né, com pratinho, né? Certo. Pra não deixar muita molhadura, né, por causa da dengue, né? Certo. Ou pode deixar ela assim mesmo, né? Sem problema. Sem problema. Altamir, parabéns, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixe nos comentários. Quiserem fazer algum comentário sobre a pérola, sobre a nossa logomarca, né? Sim. Pode deixar aí que a gente responde todo mundo, tá bem? Valeu, pessoal. Quem quiser comprar os nossos produtos, o óleo de nem, o enxofre líquido concentrado, que também é um fertilizante, a torta de mamona, o Seven Rocks, a mamona de nova geração. Quem quiser comprar o Bocache Milagroso, o substrato 6 em 1, pode comprar no nosso site, o pulverizador também. Por que que a gente oferece esses produtos, Altamir? Porque a turma pede, né? O pessoal pedia, a gente tem... Vão pedindo, né? Vão pedindo... Vão pedindo... A gente fez. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser comprar, não precisa comprar. Isso aí. Mas se puder prestigiar a gente, a gente fica feliz, né? Fica, né? Altamir, muito obrigado. Deus te abençoe. Parabéns. A sua samambaia está linda. Valeu, Altamir. Valeu, Altamir.